A Taça de Cabo Verde de Xadrez começou a ser disputada este sábado na ilha de Santo Antão. A competição que decorre até o dia 1 de junho conta com a participação de 8 xadrezistas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal e Cidade da Praia. 8 xadrezistas de 5 regiões desportivas do país disputam a partir de hoje a Taça Nacional de Xadrez, uma iniciativa da Federação Cabo Verdeana de Xadrez que realza a grande participação de atletas nas fases regionais e para a final as expectativas são grandes. Nós quando projetámos esta competição tínhamos previsto entre 40 a 50 atletas, quando fechámos as inscrições tínhamos 93, logo aqui foi um sucesso e ultrapassou as nossas expectativas. A própria cobertura mediática e a forma como os atletas, como dirigentes, as próprias associações têm comentado e têm dedicado a esta competição, leva-nos a ficar extremamente contentes porque a competição teve uma aceitação muito boa. Portanto, eu relevo que isto é a primeira edição, portanto, nós nas primeiras edições estamos sempre religiosos de competição não pegar, digamos assim. Portanto, esta pegou e felizmente veio aqui para Santo Antão, a final nacional. A fase final da Taça de Cabo Verde em Xadrez decorre no Conselho da Ribeira Grande, portanto, o edil local congratula-se com a descentralização do evento. É agradecer efetivamente a Federação por ter tido essa capacidade também de descentralizar as atividades, mostrando que todos os municípios estão aptos para também acolher atividades a nível nacional do Xadrez e também de outras modalidades. Nós estamos sempre abertos a colaborar com as instituições para que eventos do género possam ser descentralizados e possam acontecer no nosso território. Daí a nossa satisfação é grande, penso que é uma oportunidade para muitos jogadores que conhecem pela primeira ilha de Santo Antão e o Conselho da Ribeira Grande. É uma forma de se conhecer, fazer novos amigos, mas sobretudo também de se internacionalizar a nossa ilha, porque os jogos estão sendo transmitidos a nível internacional. Rui Vera Cruz e Arlindo Rodrigues de Santo Antão, Diogo Neves e Luís Fernandes de São Vicente, Leão Fonseca de Saniclau, Éder Pereira e Jorginho Ramos do Sal, Evandro da Rosa da Praia, são os atletas que disputam a Taça Nacional de Xadrez, cujo vencedor será conhecido no dia 1 de junho. Obrigado. Obrigado.